Bom dia, bom dia, eu ia perguntar se eu tô em casa, ó, que eu tô em casa, mas eu tô saindo. Ah, aí sim, mas é mesmo, né? Tá fazendo o que? O que eu tô fazendo? Tá no atendimento, atendendo, atendendo aqui, mas já terminei, agora eu já fiz as obrigaçãozinhas do dia de hoje, é a adoração, as correntes, e aí, vou molhar, pronto. Vai molhar, né? E esse esterco aqui de... Aí é pra botar nas plantinhas, ó, tá tudo... Já pegou agora? Vou pegar agora. Pra botar na... Ah, serve como adubo? É, adubo, aí vou botar tudo.